Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, sobre os dois jogos de hoje. Vou começar por Estados Unidos 2, Espanha. 1. Os Estados Unidos abriu o placar cedo em um gol de pênalti da Megan Rapinoe e não demorou muito. A Espanha logo em seguida, com um novo gol de pênalti, conseguiu empate com a Jenny Hermoso, que é o grande nome do time da Espanha. E por incrível que pareça, o time da Espanha conseguiu anular bem as principais jogadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve muita dificuldade para criar jogadas, principalmente pelas pontas. O time não conseguiu chegar ao lado do campo, que é o ponto forte dos Estados Unidos. Hoje não funcionou nem no primeiro tempo e nem no segundo. A Espanha, por sua vez, não teve vergonha de ter pouca posse de bola e apostar nos contra-ataques. O problema é que a Espanha finalizou pouco, no segundo tempo até teve uma chance para fazer 2x1. Mas, pelo que a Espanha produziu, foi muito pouco para querer derrubar a atual campeã do mundo. E a Espanha acabou caindo num pênalti da Torecilla na La Valle, que a Megan Rapinoe cobrou e converteu 31 do segundo tempo. O gol da classificação dos Estados Unidos. Depois desse gol, a Espanha, obviamente, foi para cima, mas não criou nada, não ameaçou o gol da Naheer para conseguir o empate e levar o jogo para a prorrogação. Os Estados Unidos seguem seu rumo no Mundial para enfrentar a França. E a Espanha vai pegar o avião de volta para Madrid. No outro jogo do dia, Suécia 1, Canadá 0. No primeiro tempo, o jogo foi como se esperava. O Canadá teve mais posse de bola. A Suécia não teve vergonha de jogar no contra-ataque. Apostou nas jogadas com a Sofia Jacobson, que foi muito bem no jogo. Porém, a Kozovara Aslany acabou não funcionando. A Xelina Zardoski acabou travando bem a atacante da Suécia, que não conseguiu produzir muita coisa durante a partida. No segundo tempo, a Suécia fez um a zero muito cedo, com 5 minutos. Gol da Estina Blackstennius. A Blackstennius, que é uma jogadora que vai muito bem nos clubes, chega na seleção, não consegue funcionar. Porém, hoje, ela foi decisiva pela seleção. Depois desse gol, como era natural, o Canadá foi para o ataque para tentar o gol de empate. Teve, inclusive, um pênalti. Mão na bola da Kosovara Aslany dentro da área. Mas, a estrela de Hedwig Lindahl, a goleira da Suécia, brilhou. Janine Beck cobrou. E a Lindahl fez uma grande defesa. E depois do pênalti perdido, o mental do Canadá foi para o Beleleu. O time não conseguiu criar nada. A Suécia apostou nos contra-ataques. Até teve um pênalti para a Suécia. Mas, como havia impedimento na origem da jogada, o VAR acabou anulando a penalidade máxima. E, no fim das contas, ganhou esse jogo quem soube aproveitar a chance. A Suécia vai enfrentar a Alemanha na próxima fase. Reedição das oitavas da última Copa do Mundo. A Alemanha acabou ganhando por 4x1. E também da final olímpica da Rio 2016, que também deu a Alemanha por 2x1. Competição de futebol feminino sem a Alemanha vs Suécia. Não é competição de futebol feminino. Sempre tem duelo entre ambas. Esse foi mais um vídeo do canal. E eu espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dos jogos de hoje. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Olimpismo em Foco está no Olimpismo, está na Copa. Eu fui!